Bora, diretor! Ó, diretor, tá tudo pronto, o senhor falou aqui no ponto aqui comigo. Perguntando se a Isa estava aqui e o Ricardinho estão aqui. Estão aqui, os dois. Já vão fazer o sorteio? Sorteio? Bora! Bora! 500 reais, então! 500 reais! Prepare o seu coração! Ai, Deus! Vamos lá! Boa sorte! Fala a palavra! Que rufem os tambores! Isso, Mari, verdade! Que rufem os tambores pra gente saber quem vai ser! Vai ir, tambores! Isso! Que rufem os tambores! Daniele Soares de Oliveira, do Jardim Cangalha, comprou na Bar e Ferros e ganhou 500 reais! Daniele Soares de Oliveira, quem conhece a Dani, já pode ligar pra ela e falar, você acabou de ganhar 500 reais! Êêê! Cadê? De novo! Êêê! Êêê! Muito obrigada, Ivair! Muito obrigada! O que você vai libertar, né? Sexta-feira, amigo, dá um desconto! Eu dou desconto sempre! Então tá bom!